Ei original, a marca que te veste Você podia estar com alguém, livre de desimpedir Mas aceitou assim, já que escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tente entender Que cara o bés Alô, meu parceiro Arikland, que música Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judiado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo embandador Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém, livre de desimpedir Mas aceitou assim, já que escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tente entender É o Davi louca, diferenciador Alô, Valdélio, Vogue, entretenimento Alô, Rui, Petrolinha O nome dele é Tito Vinícius Sérgio Camargo Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber E eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você, deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Alô meu parceiro, Cléber Selenfort, tamo junto, meu irmão Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Alô Zé, ouve o Cereis, Instação da Rocha, Portal da Rocha, História da Miluca aí Alô Vitória da Porta e Vibes, Alô Smiley da Marvel O nome dele é Jampeiro Produções Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Morando aqui, te ligando de novo Nem faz doze horas que a gente se viu Quem mandou você fazer gostoso Só de me lembrar já causa uma arrepia O que é que você tem, que as outras não tem Que me faz tão bem, tão bem Te satisfazer é o meu papel As roupas vão pro chão e a gente vai pro céu É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo deu encaixe certo Será pra me ganhar, cê tá de parabéns Você não fez amor, você fez um refém É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo deu encaixe certo Será pra me ganhar, cê tá de parabéns Você não fez amor, você fez um refém Refrém do meu amor Olha eu aqui te ligando de novo Nem faz doze horas que a gente se viu Quem mandou você fazer gostoso Só de me lembrar já causa uma arrepia O que é que você tem, que as outras não tem Que me faz tão bem, tão bem Te satisfazer é o meu papel As roupas vão pro chão e a gente vai pro céu É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo deu encaixe certo Será pra me ganhar, cê tá de parabéns Você não fez amor, você fez um refém É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo deu encaixe certo Será pra me ganhar, cê tá de parabéns Você não fez amor, você fez um refém É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo deu encaixe certo Será pra me ganhar, cê tá de parabéns Você não fez amor, você fez um refém É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez E carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez O nome dele é David Lobo, o dominante Respeita o meu milho, vai ao bravo Alô, Romildo Júnior Minuto da Música, melhor Da última vez que fizemos amor Você deixou o convite cair Pro meu azar Tinha o endereço Com seu nome de um carinha E decidi Quando cheguei lá fui pego de surpresa Você de vestido branco Entrando na igreja Agora tô aqui com cara de idiota Esperando uma pergunta pra meter pela porta O seu padre não pergunte quem é contra relação Que levanta a mão, que levanta a mão O seu padre não pergunte que eu entrego a traição Ele levanta a mão, ele levanta a mão O seu padre não pergunte quem é contra a relação Que levanta a mão, ele levanta a mão O seu padre não pergunte que eu entrego a traição Ele levanta a mão, ele levanta a mão Se perguntar, eu entrego A última vez que fizemos amor Você deixou um convite cair Pro meu azar Tinha um endereço com o seu nome De um carinha aí Quando cheguei lá, fui pego de surpresa Você de vestido branco, entrando na igreja Agora tô aqui com cara de idiota Esperando uma pergunta pra meter o pé na porta Oh, seu padre, não pergunte quem é contra a relação Que levanta a mão, que levanta a mão Oh, seu padre, não pergunte quem é contra a relação Que levanta a mão, que levanta a mão Oh, seu padre, não pergunte quem é contra a relação Eu levanta a mão, eu levanta a mão Não pergunte, seu padre, se perguntar Eu levanta a mão e entrego tudo, viu? Eu só pode ser loucura do teu coração Pesco a cabeça e vá dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tem o desejo de você Mas quem se envolve com eles É fadado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Pois se a gente sabe que não vai voltar Vencemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer que não Se foi recaído ou saudade, sei lá A ideia foi sua, tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa pode ser loucura do teu coração É um defeito meu Querer você assim de qualquer jeito Preciso então rever os meus conceitos E viver só pra você É um defeito meu Não demonstrar amor correspondido Sou dependente desse teu sorriso Pra poder sobreviver O que é que eu faço se eu te amo tanto A força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente Seu amor presente me faz flutuar O que é que eu faço se esse sentimento Se esse não por dentro não quer desatar Quero você de vez na minha vida A nossa história tá mal resolvida Meu amor Dói demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Morro de saudade de dormir na nossa cama Por favor Devolva a felicidade Diz com sinceridade Sem mim você é metade Meu amor Dói demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Morro de saudade de dormir na nossa cama Por favor Por favor Devolva a felicidade Diz com sinceridade Sem mim você é metade Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu a luz e sem faltar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Deixou sem assentar e sem choro Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Alô Felipe Deda CKSA Produções Juro que tu aceito De corações batidos Não tente me entender Porque não faço sentido Um pouco fora da lene Bato bem da cabeça Eu vou embora Antes que eu venha do rei Foi foda, gostoso Enquanto durou Mas é que eu não nasci Pra entender o dano do amor Vinha por você Tenho medo das histórias Que ouvir Que ele já causou Antes que seja tarde Vamos parar com isso Eu quero liberdade Pegando fogo no chuveiro Eu quero liberdade E você quer compromisso A verdade pra mim Eu quero liberdade Eu assumo Eu assumo mais eu volto Não é por maldade Não é por maldade Não é por maldade Eu te amo E você também sabe Por onde passei Por onde passei Deixo corações batidos Ontem sem querer descobri O que eu nunca imaginei Meu digitei Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo E o corretor mandou Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo E o corretor mandou Te chamo Eu te chamo Eu te chamo Quase que caí E durou no chão Ela disse Ele me mandou Um coração Foi mal Mas se eu não Se com ele Vai ficar pra outra Encarnação Foi mal Mas se eu não Se com ele Vai ficar pra outra Encarnação Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Sei falar uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu Foi porra Finde aí que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Me liga feito louca Esqueceu Foi porra Finge aí que tá de boa Esqueceu 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 O nome dele é Johnny Brito É quem ganha esta competição Na disputa de quem mais sofreu Seu outro ex Nós temos algo em comum em nossas vidas Os dois se iludiram com suas mentiras Até aí o placar tá empatado Mas no final cê vai saber o resultado O que eu já sofri Ele até sofreu Só não mais do que eu Só não mais do que eu O que eu já bebi, ele até bebeu Só não mais do que eu, só não mais do que eu O que eu já sofri, ele até sofreu Só não mais do que eu, só não mais do que eu O que eu já bebi, ele até bebeu Só não mais do que eu, só não mais do que eu E o prêmio de quem mais sofreu Quem ganhou fui eu E o prêmio de que mais sofreu vai para Davi Lu Nós temos algo em comum em nossas vidas Os dois se iludiram com suas mentiras Até aí o placar tá empatado Mas no final cê vai saber o resultado O que eu já sofri, ele até sofreu Só não mais do que eu, só não mais do que eu O que eu já bebi, ele até bebeu Só não mais do que eu, só não mais do que eu O que eu já sofri, ele até sofreu Só não mais do que eu, só não mais do que eu O que eu já bebi, ele até perdeu, só não mais do que eu, só não mais do que eu E o prêmio de quem mais sofreu, quem ganhou fui eu E o prêmio de quem mais sofreu, quem ganhou fui eu Quem me mandou mensagem, que de não ter saudade, orgulho e vaidade Sentir, estende minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Quem quer me ver de novo, mas relação só dura, quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faça mulher Te ofereço um trato e um carro funé Sabe o sapato e não faz barulho Vê se não espando o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faça mulher Te ofereço um trato e um carro funéé Sabe o sapato e não faz barulho Vê se não expõe o amor, quatro da manhã eu meto o pé E me mandou mensagem que diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sentir que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém o povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada Fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faça mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 sai no sapato e não faz barulho Vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faça mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 sai no sapato e não faz barulho Vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Meu filho me mandou mensagem Por quem diz não tem saudade Com orgulho e vaidade Para de fingir que você fique longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir seu olhar na mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Você quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, anulado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Excluí seu celular, esqueci a sua rua Como eu fui me apaixonar por alguém tão filha da puta Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar E isso vai, 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 vai passar, vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser fim das boas memórias Chega de adiar, não tem mais solução, oh não Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor 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 Você nunca me amou Você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizar Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí, eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei, com você eu sei Respeita a estrela papalotata, tome música BR, palco da música, tamo junto E esse carro tá bebendo menos do que eu Essas mulheres tão valendo muito mais do que esse meu coração Esse café sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que nos traz, do anestesio a dor e patrocínio Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor O nome dele é Ronald Barber Alô Neve Digital Alô Mundo da Pizzadinha Alô Nelson Calhau Tamo junto, viu? E esse carro tá bebendo menos do que eu Essas mulheres tão valendo muito mais do que esse meu coração Esse carro tá bebendo menos amargo que a minha vida E a cada trago que nos traz, do anestesio a dor e patrocínio Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor Se é o meu jobar E se eu sou dependente foi você que se eu aprendi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto